Eu quero amor, minha eterna paixão! Boa tarde, vamos iniciar agora a entrevista coletiva com o técnico Adriano Rodrigues. Temos perguntas aqui do Arne Oliveira, do Timaço da Gazeta. Ele diz, vi no Instagram do clube que o Lucas Barcelos está treinando com bola. Qual a previsão desse retorno do Lucas que esteve ausente nessas últimas partidas? Ele acabou se lesionando, mas é uma expectativa muito grande para que ele esteja nessa última partida do CSA. O que você poderia falar sobre esse jogador? Boa tarde. A gente vem realizando reuniões diárias com o departamento médico. Tinha falado anteriormente na minha entrevista que tanto ele como o Werler iam depender da evolução nos treinamentos. O Werler ainda se encontra fazendo transição. O Lucas Barcelos retornou a trabalhar com o grupo na segunda-feira. É um jogador importante, só que faz 30 dias que não vem participando desde a lesão, dos treinamentos. Então, passaram 15 dias só no DM. Então, a gente está tendo essa preocupação com relação à carga e ver qual é o melhor momento para utilizar ele no jogo. Ele diz também, o CSA é um time de jogadores experientes, atletas que já passaram por outros grandes clubes. Isso passa tranquilidade para o grupo? O CSA tem um grupo bastante qualificado, questão de experiência, jogadores que são acostumados a esses grandes jogos. Acho que o CSA sempre mostrou nesse campeonato que com as grandes equipes fez jogos bastante competitivos. Vasco, Cruzeiro, o próprio Grêmio. Então, a gente tem um jogo que a gente sabe que eles vão doar e vão estar com um nível elevado de concentração. Para finalizar a parte do ar, ele diz, o CSA joga motivado, depende só de si. E ele queria que você falasse sobre essa semana de treinamentos antes dessa viagem para Minas Gerais. Foi uma semana que nós tivemos muito cuidado com o controle e no volume, até porque a gente quer que eles cheguem bastante bem descansados para entregar tudo nessa guerra que vai ser o jogo com o Cruzeiro. A gente sabe que é o jogo da vida da gente, então tivemos essa preocupação com todos os jogadores. Desde a outra semana que a gente já vem tendo essa atenção especial com o desgaste e com os volumes nos treinamentos. Então, diminuímos um pouco para que eles possam chegar rápido para dar tudo nessa partida. Agora tem o Pedro Ascioli, da Nova Rádio Jovem. Você já contou aí uma característica dessa semana de treinamentos. E ele pergunta o que mais deu para ajustar nessa semana. Além disso que você falou, para evitar um desgaste maior e chegar com os jogadores numa situação física bem melhor, o que mais pode ser aproveitado nesses dias de treinamento? Foi uma semana de ajuste. Eu acho que foram praticamente duas semanas que nós tivemos de treinamento. Contra a Ponte foi poucos dias, contra o Vila Novas também. Tivemos evolução na parte defensiva. São dois jogos que nós não tomamos gols e graças a Deus fizemos. Uma coisa que estava deixando a desejar nos jogos anteriores. Graças a Deus a gente procuramos fazer alguns ajustes. Até porque vão pegar uma equipe que é bem treinada, do Cruzeiro. Então a gente procurou estudar bastante, passar todo o conteúdo didático para eles, na estratégia para surpreender eles. É agora a Tainamelo, do Esporte News Mundo. É Adriano, boa tarde. Desde a sua última sequência como técnico assumindo o CSA, o jogo do Cruzeiro aparenta ser o mais difícil e o mais dramático. É como ajudar o grupo a ter concentração diante de todo cenário, dentro e fora de campo. Vale lembrar que outros jogos que interessam ao CSA vão estar acontecendo no mesmo horário. Então você tem que estar focado no que está acontecendo dentro de campo e também o que pode estar acontecendo em outros estádios. Eu acho que desde a Ponte Preta o foco e a concentração foi alta da equipe. Até porque a gente só tinha a Ponte Preta, a gente não podia perder. Depois pegamos Vila Nova, a gente tinha que ganhar e não podia perder. Independente dos resultados, a gente tinha que fazer a nossa parte. Como domingo também, a gente tem que só pensar na nossa equipe. Eu acho que o nosso adversário é o Cruzeiro. Eu creio que se a gente fizer a nossa parte, não vai precisar de outros resultados. Então eu acho que a equipe está bem focada e bem preparada para isso. E aí professor, boa tarde. Teve essa semana para ter um bom aproveitamento, um bom tempo de trabalho na verdade. Eu gostaria de saber em relação à parte física desses jogadores, como chegam esses jogadores para a partida contra o Cruzeiro, que é um jogo que exige muito, um jogo que você vai em busca do resultado para garantir a permanência, já que depende apenas de si. Como está a parte física desses atletas, o que foi trabalhado também muito nesse tempo livre? Boa tarde. Eu creio que os atletas estão bem fisicamente, até porque a gente está na última rodada do campeonato e na preparação física agora é só manutenção, né? E muita precaução no controle de volume para não desgastar esses jogadores. Mas eu creio que estão todos aptos e bem fisicamente para a gente fazer uma estratégia coerente para surpreender o Cruzeiro. Professor, boa tarde. Em relação aos outros jogadores, você falou do Lucas Barcelos, que vocês estão tendo reuniões diárias para saber a situação dele. Em relação ao Erley e o Rogério também, como é que está a situação desses atletas? Boa tarde. O Erley ainda está na transição, já está fazendo transição com a parte, com os preparadores físicos. O Rogério ainda está no departamento médico, inclusive foi realizar um exame agora. E provavelmente eu acho que deve dar sequência a esse tratamento. Professor, em relação ao adversário, você já enfrentou o Cruzeiro e tem um retrospecto positivo, né? Foi inclusive naquela fogueira que entrou também pelo Campeonato Brasileiro e conseguiu derrotar a equipe do Cruzeiro aqui no estádio Rei Pelé. Isso chega também na sua mente, como até estudo mesmo para o adversário. Eu sei que os anos passaram, o tempo passou, você enfrenta um Cruzeiro totalmente diferente agora. O que é que muda daquele Cruzeiro para cá para esse? Esse é um momento distinto, né? Naquela época, 2020. A gente teve um dia só de treinamento, né? Para enfrentar o Cruzeiro. Até então eram as duas equipes que tinham caído da Série A. Hoje é totalmente diferente, o Cruzeiro sendo campeão, né? Basicamente vai entregar o troféu, uma equipe que vem bem treinada, muito qualificada. Então, a diferença é que eu tive um pouco mais de tempo de trabalhar para surpreender a equipe dessa. Professor, tem essa questão que o Júlio César falou e também tem a questão que você teve essa semana toda para trabalhar. Contra o Cruzeiro, um adversário difícil, no Mineirão. O que você conversou, qual foi a conversa essa semana com os jogadores? Creio que está passando um turbilhão na sua cabeça, tanto nos jogadores, a situação. Só depende de vocês. Mas como é que está a conversa? As equipes estão sendo boas diárias, né? Diariamente a gente vem conversando com todos os jogadores. Fez o equilíbrio, né? A gente vai ter que ter bastante equilíbrio quando joga fora de casa. A gente sabe também que a torcida vai pressionar para que eles acelerem de todo jeito, né? Para querem fazer o gol o mais rápido possível. Isso já aconteceu quando a gente joga também em casa, com outras equipes. Então, a gente tem que procurar esse equilíbrio defensivamente e contra-atacar da melhor forma possível, né? E jogar, né? Acho que a gente não adianta também ir lá para jogar contra o Cruzeiro e ficar só se defendendo. A gente precisa atacar até porque a gente precisa da vitória. Verdade, professor. Em relação a isso que vem essa pergunta, como controlar a ansiedade? Porque já entra em campo sabendo que depende de si. Mas, claro, tem que vencer a partida para ficar super tranquilo. E como está a mente desse grupo? Você já conversou em relação a isso, para controlar essa ansiedade? Sim, né, Júlio? Eu acho que desde o jogo da ponte, né? Se a gente for olhar um pouco para trás, contra a ponte a gente precisava ganhar, contra o Vila Nova a gente precisava ganhar. Eu acho que é a mesma sequência contra o Cruzeiro, né? Claro que a gente vai jogar contra uma grande equipe, em casa, com o Mineirão lotado. E é manter o mesmo equilíbrio que nós tivemos nas últimas partidas e deixar a ansiedade de lado, até porque os jogadores já estão acostumados com esse tipo de pressão. Vocês nunca tinham vencido duas vitórias seguidas no campeonato. Acaba empurrando também e chegando com a motivação a mais para essa partida? Como eu tinha falado em outras entrevistas, eu acho que a confiança é outra. A partir do momento que você ganha a primeira partida, depois vem e ganha a segunda. Então, eu acho que a nossa equipe, antes do jogo da Ponte Preta, era uma equipe pressionada, né? Apesar que tinha que ter os resultados imediatos. E hoje eu acho que a equipe chega mais leve e mais preparada para enfrentar o Cruzeiro. É, professor, em relação a... Se fizer um gol contra o Cruzeiro, vai baixar as linhas ou continua marcando mais à frente? Como é que deve ser a postura do CSA? Eu acho que nós devemos manter a mesma estratégia. Claro, se a gente fizer um gol, a gente sabe que os episódios do jogo a gente não controla. Às vezes você está ganhando 2, 3 a 0 e daqui a pouco perde o equilíbrio dos jogos. A equipe adversária faz 12 gols e você vai ter que se retancar. Então, eu acho que a nossa estratégia vai ser bem montada para surpreender a equipe dele. Sabendo toda a qualidade, então, é manter o equilíbrio. Eu acho que a palavra-chave é equilíbrio, durante os 90 minutos. Tá ok, obrigada, Adriano. Coletiva finalizada.